Olá pessoal, aqui é a Mel e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como que é o planner que eu vou usar nesse ano de 2018. Estou muito feliz por finalmente estar gravando esse vídeo, eu queria ter gravado no ano passado, mas eu não consegui. Mas pro planner de 2018 eu tô super empolgada e eu tô muito feliz. Já gravei inclusive o vídeo, então eu estou bem tranquila porque eu sei que ele já deu certo. Só estou gravando a introdução agora. E eu queria dar um recado pra vocês antes que eu esqueça. Esse planner aqui eu montei ele todo com produtos da Craft, que é uma papelaria online que eu amo, sou muito fã. Inclusive um dos primeiros vídeos aqui do canal é um vídeo de unboxing que eu fiz de uma caixa maravilhosa que eu recebi da Craft. Então eu vou deixar ele linkado aqui nos cards e aqui embaixo na descrição. E naquele vídeo eu esqueci de falar uma coisa assim, muito importante, mas que dessa vez eu não vou esquecer. O pessoal da Craft disponibilizou um cupom de 7% de desconto para o pessoal que me acompanha, então pra você que está assistindo esse vídeo. Caso vocês tenham se interessado em comprar qualquer coisa na Craft, seja um planner, seja, sei lá, washi tape, caneta, qualquer coisa, vocês podem usar o cupom MELINASOUZA, tudo com letra minúscula, que vocês ganham 7%. Mas uma observação muito importante é que esse cupom só vai valer para as 200 primeiras pessoas que usarem ele. Então se você já estava planejando fazer uma compra na Craft, ou então se você se animou depois desse vídeo, aproveita o cupom antes que ele acabe. E antes de começar o tour, eu tenho mais duas observações pra fazer. A primeira é que lá no canal Serendipity eu liberei um vídeo fazendo um tour por uma parte específica desse planner, que é a parte onde eu organizo as minhas leituras. Então eu fiz um mini planner dentro desse planner aqui, né, que ele é composto por vários caderninhos. Então um desses caderninhos aqui, ele é só pra organizar as minhas leituras. E nesse vídeo aqui eu não mostrei esse caderno, porque ele já ganhou um vídeo especial lá no Serendipity. Então depois de acabar esse vídeo aqui, se vocês quiserem conferir o outro, ele vai estar aqui nos cards, ou então vocês vão lá, digitam os MELINASOUZA, Serendipity no YouTube, que vocês acham o vídeo. E a última observação é que eu queria aproveitar pra indicar pra vocês dois livros que eu li pra estudar mais como que funciona esse método de bullet journal. Então se você tem vontade de começar um bullet journal, mas está se sentindo perdido, eu vou indicar pra vocês dois livros e o blog de uma amiga minha que manda muito bem isso. O primeiro livro é esse aqui, Diário em Tópicos, Guia Prático, que é um livro assim, bem didático. E ele tem, ele ensina várias coisas assim, realmente, várias formas de você montar o seu bullet journal pra você ver qual que você adequa melhor ao seu, sei lá, seu estilo. Esse livro aqui ele é muito bom, bem didático e ele é bem assim, visualmente bonito. Então dá pra entender bastante como funciona esse universo maravilhoso e super variado de bullet journal. E eu vou mostrar detalhes e falar um pouco mais sobre ele lá no canal Serendipity, em breve, em um vídeo que eu pretendo publicar ainda esse mês. E o segundo livro é esse aqui, que a Craft lançou no final do ano. E uma vantagem muito legal dele é que, além dele ser bem completinho também, ele tem atividades pra você treinar caligrafia. Mas o que eu achei mais legal ainda nele é que ele vem com um bloquinho pontilhado já. E vocês vão ver logo, logo no tour que todos os cadernos que eu usei no meu bullet journal desse ano são esses aqui pontilhados da Craft. Então eu super indico esse aqui também. E o blog da minha amiga é o Desancorano, que é um blog super fofo. É um blog assim, muito amorzinho, eu super recomendo. E ela tem um projeto super legal dentro do blog dela, que é pra falar mais sobre o bullet journal. Então eu vou deixar, vou ver se eu consigo achar o link certinho desse projeto, pra deixar já linkado aqui pra vocês. Mas de qualquer forma, além desse projeto, eu super recomendo que vocês façam um tour pelo blog dela, porque a Maki é uma fofa. E sério, gente, vocês vão se encantar com o blog dela e com a Maki. E é isso aí. Agora vamos ao tour. Eu nunca sei o que falar nessas horas, então vamos direto ao tour pelo meu bullet journal. Barra planner. Sei lá. Enfim, pra isso aqui que é o que eu vou usar pra me organizar ao longo desse ano. Então, abrindo aqui o meu planner. A primeira coisa que a gente vê é essa pastinha aqui que eu tô usando pra guardar meus adesivos e outras coisinhas que eu uso pra decorar e pra me inspirar também. Então, por exemplo, tem uma fotinha aqui e tem, enfim, essas coisinhas pra decorar. Primeiro caderninho que tem aqui é o caderno que eu vou usar pra organizar meus compromissos, tanto pessoais quanto de trabalho. Então esse caderno aqui vai ser o caderno da organização da minha vida, do meu ano. Eu colhei esse adesivinho aqui pra diferenciar ele dos outros cadernos. E, gente, eu acho esse adesivo aqui tão fofo. Aí a primeira coisa que a gente tem quando abre ele é essa página em branco, porque eu sou péssima com primeiras páginas. Eu sempre pensei que tem que ser uma página especial e aí eu nunca sei o que fazer e aí eu deixei ela em branco. Logo depois tem esse calendário aqui que eu fiz do ano. Eu anotei assim pra eu ter uma ideia mais ou menos de, sei lá, meu aniversário vai cair numa segunda-feira. Pra eu saber pra eu poder me organizar. E essa página aqui é pra eu anotar as minhas metas. Eu não anotei ainda porque eu não queria que elas ficassem expostas e... Eu podia colocar o papelzinho pra tapar, mas... Sei lá. Eu esqueci, deixei pra fazer isso depois e depois eu anoto as minhas metas. Logo depois tem o que eu acho que se chama Future Log, que é uma visão quase que total do ano. Mas nesse caso aqui é dividido em semestres. Então essas duas páginas têm os seis primeiros meses do ano e nessa aqui tem o segundo semestre, né? Os seis segundos meses? Não, não faz sentido. Enfim, aqui tem a visão geral do ano dividida em quatro páginas. Eu anotei os aniversários, por exemplo, agosto, meu aniversário, coloquei esse adesivinho fofinho. E anotei também datas importantes que eu gostaria de lembrar pra eu poder me organizar pra produzir conteúdo ou pra comemorar. Logo depois vem essas duas páginas aqui, que são duas formas diferentes de ter uma visão geral do mês. Eu fiz esses dois formatos pra separar conteúdo do blog e conteúdo dos canais. Então esse tipo de calendário aqui é o que eu vou usar pra organizar os vídeos tanto aqui do meu Underland quanto do Serendipity. Pra diferenciar, eu coloquei de cores diferentes. Então Serendipity é nesse tom e o meu Underland é nesse tom. Depois que eu terminar de gravar esse vídeo, esse tour aqui, eu vou poder colocar quais são os vídeos que eu planejo liberar nos dois canais pra eu poder me organizar, pra saber quando que eu vou gravar, quando que eu tenho que liberar. Enfim, esse aqui é pros canais. E essa página aqui, em forma de lista, é pros posts do blog. Então eu já anotei aqui quais são os dias que vai ter post fixo, que são os posts do Detalhes, do 616 e do Amorzices. E depois que eu terminar de fazer esse vídeo aqui, eu vou anotar quais serão os temas dos posts e também os outros posts que eu vou colocar ao longo do mês lá no blog. Aí essa página aqui é uma página, assim, mais a ver com a minha saúde, meu bem-estar. Eu fiz esse Sleep Tracker pra eu ter uma noção de quantas horas eu tô dormindo, como que tá sendo o meu sono. Mas eu confesso que eu tô achando um pouquinho confuso nesse formato que eu fiz. Eu acho que eu vou mudar pra fevereiro. Nesse lado aqui é pra eu controlar a quantidade de água que eu tô bebendo ao longo do dia, porque eu quero beber pelo menos 2 litros de água por dia. Então chega no final do dia, eu marco aqui quantos litros eu bebi. E esse calendáriozinho aqui é pra eu marcar os dias que eu vou na academia e os dias que eu faço exercício. Então eu vou pintar todos os dias que eu for na academia. Eu coloquei esse adesivinho aqui super fofinho de uma menina fazendo exercício, que no caso seria eu. Essa página aqui é do meu controle de finanças. Aqui em cima eu coloquei quais são os meus gastos fixos. Então conta de telefone, internet, fatura do cartão, tudo que eu já sei que eu tenho que pagar todos os meses e os valores. Alguns são fixos mesmo e outros são variáveis, mas eu já deixei pronto aqui os valores que já estão certinho. Aqui é pra eu anotar todos os trabalhos que eu fizer ao longo do mês, pra eu ter uma ideia de quanto de dinheiro que tá entrando. E aqui é pra eu anotar eventuais despesas que eu tiver, sei lá, eu saí, fui no cinema, daí eu anoto aqui, pra no final do mês eu ter um controle de quanto que entrou e quanto que saiu. Aqui são as minhas metas do mês. E algumas coisas que eu tenho que fazer ao longo do mês, mas que não precisa necessariamente já estar pronta pra primeira semana. Então, por exemplo, marcar nutricionista, comprar um trepé novo, comprar meu ukulele, porque eu não consegui comprar ele ainda, gente. Preciso comprar ele urgente. Enfim, aqui são coisas que eu quero fazer no mês de janeiro, mas que não precisa ser nessa primeira semana. E essa aqui é a minha primeira semana, ela não tá completamente preenchida ainda. Eu já tenho alguns compromissos pra sexta-feira, sábado, que eu não anotei. Mas, é... Essa é a organização que eu fiz. Aqui é pra anotar algumas coisinhas que eu tenho que fazer ao longo da semana e tentar encaixar aqui. E aqui já são as coisas que... Já tinha dias fixos pra eu fazer. Por exemplo, com o post do blog, do detalhes, o post do 616, que tem que parar nesses dias, então já tá anotado aqui na agenda. E as outras páginas desse caderninho aqui vão ser preenchidas ao longo do ano, né? Então aqui vai ter a segunda semana de janeiro, eu vou ver como que eu vou fazer, se vai ser nesse mesmo formato que eu fiz a da primeira semana. Aí, vocês vão ter que me acompanhar pra saber como que eu vou preenchendo. Aqui no final desse caderninho tem a outra parte da pasta, que também eu coloquei cartões, fotinhos, coisinhas pra me inspirar no geral. E esse caderno aqui, eu vou mostrar no canal Serendipity, porque é o caderno que eu tô usando pra organizar as minhas leituras. Então se você quiser saber como que eu montei esse caderno aqui pra organizar as minhas leituras, passa lá no canal Serendipity, clica aqui nos cards. Mas antes, termina de assistir esse vídeo aqui e deixa o like, que é muito importante, tá gente? Então tá, é isso aí, vamos para o próximo caderno. Esse terceiro caderno aqui, que eu colei esse adesivo super fofinho, vai ser o meu caderno de anotações. Então, ele tá em branco agora, ele é um caderno também pontilhado, todos os cadernos aqui são pontilhados. Eu coloquei ele aqui pra eu anotar sempre que eu tiver alguma ideia, tiver alguma reunião, fazer anotações gerais, assim, pra eu concentrar todas elas em um lugar, sabe? Pra não ficar espalhado em cadernos diferentes, ou em pochets. Então esse caderninho aqui é meu caderninho de ideias e anotações. Isso aqui é uma pasta também de papel craft, ela veio com essa estampa, e essa pasta, ela é muito legal, porque ela tem esses elásticos aqui, que permitem que a gente consiga prender caneta. Então no caso, eu prendi uma caneta e uma lapiseira, pra carregar sempre comigo, quando eu tiver que sair de casa, eu não ter que levar um estojo, às vezes, sei lá, a bolsa é pequena e não cabe tanta coisa, mas eu vou ter sempre comigo uma caneta e uma lapiseira, que é o que eu realmente preciso pra fazer anotações. Então sempre que eu tiver alguma reunião, ou tiver alguma ideia, quando eu estiver fora de casa, é só eu pegar esse caderninho aqui, e pegar a caneta ou a lapiseira pra fazer a anotação. Então abrindo essa pasta aqui, está o meu quarto e último caderninho. Esse caderninho aqui, eu não vou fazer um tour, porque ele é o meu caderno estilo diário. Então é o meu caderno mais pessoal, por isso que eu coloquei esse adesivinho aqui, escrito Need Some Space. Então é um caderninho que eu não pretendo mostrar pra vocês, porque é onde eu faço anotações mais pessoais, estilo diário mesmo, estilo journal. Então esse aqui é o meu caderninho, é como se fosse secreto. Mas não é secreto, né, que vocês estão vendo, então... Enfim, vocês entenderam, né? Esse aqui é o quarto caderninho do meu planner. E aí, aqui tem mais adesivos, e acabou. Esse é o meu planner, gente. Esse é o meu planner 2018, que eu estou muito feliz, muito satisfeita e muito empolgada pra preencher ao longo desse ano. Bom pessoal, então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse tour pelo meu body journal. Eu gostei muito de gravar, e eu estou muito empolgada pra produzir mais conteúdos relacionados à papelaria aqui pro canal. Eu sei que muitos de vocês gostam desse tipo de conteúdo, então deixem aqui nos comentários sugestões do que vocês gostariam que eu produzisse por aqui. Por exemplo, dicas de organização, materiais que eu uso no meu bullet journal, sei lá, meus washtapes favoritas, minha coleção de washtapes, coleção de post-it, canetas... Enfim, deixem sugestões aqui, que isso vai me ajudar bastante a montar o meu cronograma de postagem aqui pro canal. E lembrando mais uma vez que lá no canal Serendipte tem um tour pela parte literária do meu bullet journal. Então depois que vocês terminarem de assistir esse vídeo, dar o like, compartilhar essas coisas, vocês sabem, né, que me ajudam bastante. Então depois que vocês fizerem isso, passem lá no canal Serendipte pra conferir o tour por lá também. Então é isso, pessoal. Muito obrigada pelo carinho e até o próximo vídeo. Tchau!